Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui falando pra vocês, esse é o canal Eu Jogo no Gol, sejam muito bem-vindos E hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou mostrar hoje é uma luva muito esperada no canal Uma luva que muitos goleiros estão usando por todo mundo E uma luva bastante, bastante incrível Vou mostrar pra vocês aqui uma Adidas, gente E não é uma Adidas qualquer, é a nova Adidas Predator Pro Promo É galera, é o que tem de melhor dentro da Adidas hoje É a que os goleiros estão usando, a Palma 1.0 da Adidas Que é justamente a Palma que todos os goleiros profissionais estão usando por todo mundo Vou mostrar pra vocês aqui, essa é a primeira luva da Adidas que eu tenho aqui Que vem na caixa, né? Ela vem em uma caixa dura, rígida, né? Vamos abrir aqui E aqui está a beleza Essa luva pessoal, ela foi cedida por um amigo meu, o Gustavo Martinelli Um grande goleiro que tem apenas 16 anos e que tem um futuro enorme pela frente Vou deixar o Instagram dele pra vocês aqui, ó Meu amigo Gustavo Valeu, Gustavo! Vamos mostrar então aqui as luvas que o Gustavo mandou pra gente A Predator Pro Promo Vamos mostrar pra vocês aqui, primeiramente, analisar o dorso dela O dorso é composto por uma espécie de tecido Um tecido grosso Igual das outras Predators que eu já mostrei pra vocês aqui no canal A Predator da geração anterior E a gente tem uma parte emborrachada A borracha, o desenho da borracha é diferente Tá? Eles mudaram aqui o desenho da borracha O tecido é o mesmo Porém é um tecido meio prateado Ficou super bonito Aqui, ó A gente tem a logo emborrachada também E é isso, ficou muito bonito O tecido ele é composto em duas cores, né É um prateado com preto E agora vamos mostrar pra vocês a palma Essa aqui, como vocês podem ver, é a palma 1.0 É a palma de maior grip, né, da Adidas E eu creio que seja a palma de maior grip do mundo atualmente, pessoal Das luvas que eu já testei, aparentemente, essa daqui é a luva que mais tem grip É impressionante Ela é muito macia Você sente a diferença dela pra versão anterior É uma palma mais macia E também é mais frágil Tá? Vocês podem ter certeza que é uma palma frágil Então você que vai jogar com ela Principalmente se for em gramado sintético Tem que tomar muito cuidado Tá? Pois é uma palma bastante frágil Ela tem aqui uma área de abrasão Também é em látex, né Apenas pra dar uma reforçada nessa área O corte negativo Que já virou padrão de todas as luvas profissionais da Adidas Entre os dedos a gente tem também um tecido Tá? Um tecido preto E esse mini hole finger no dedão Agora, o grande diferencial dessa luva Além da palma, né, dessa nova versão É a cinta, gente Agora, a cinta dela Ah, é removível Olha que diferente, pessoal Aqui a gente consegue jogar com ela Até mesmo sem cinta Olha que bacana que ficou Porque essa região aqui do tecido Ela é elástica, né Então ela dá um bom ajuste aqui no punho Eu vou calçar ela já já E mostrar pra vocês Aí a gente tem também aqui a alça Pra ajudar você a calçar E um velcro, né Aqui a gente tem um velcro Pra poder inserir a cinta Caso você prefira usar com a cinta Agora, vamos calçar a luva e ver como ela fica Olha só Fica bem fácil de calçar assim Olha como que ela ficou Sem a cinta Legal, né? Nossa, bonita demais, gente Essa luva muito, muito bonita Vamos colocar a outra também Olha só Agora com as duas Faz um barulhinho, ó Do grip E vamos colocar a cinta agora Ver como ela fica A gente vem aqui no velcro Encosta aqui E vem aquela Cinta De duas voltas Tradicional da Adidas Olha que legal Ah, eu prefiro assim Passa bem mais Segurança Eu gostei Gostei dela dessa forma Vamos Colocar a outra também Assim E assim Maravilha Perfeito, gente Uma luva bastante confortável Como as outras pelo Predator também Conforto Muito bom Ela tem uma Você sente um certo armado Ela, apesar de ser uma luva em corte negativo De ser uma luva em tecido Ela é uma luva que passa uma segurança Eu consigo jogar Eu não costumo jogar com luvas leves Mas essa aqui eu consigo Porque essas borrachas Aqui do dorso Dá uma sensação de segurança nos dedos É bem legal Dá um certo armado pra luva E é isso, gente Vamos fazer um pequeno teste Com a bola Ver como ela segura Muito bem Vamos testar aqui, ó Ela tá com Duas lavagens Opa, escapou Assim Testando com a bola Eu não sei durante o jogo Com a bola Ela não é Um grip Tão surpreendente Gente Pelo menos aqui, ó Testando assim Isso Diversas luvas que eu tenho Fazem isso Tá? Seguram Com facilidade Eu gostaria de testar ela no campo Aí a gente pode falar pra vocês melhor Se realmente faz diferença Porque você tá comprando uma luva Que tem um látex Muito mais frágil E... Se o grip não for Tão superior Já é uma luva que não vale a pena Né? Mas O Gustavo Ele já usou essa luva Ela tá com Ele fez um jogo Um jogo com a luva Eu vou mostrar pra vocês Como ela está Depois de um jogo Me surpreendeu Porque teve gente O meu amigo Marcelino Ele... Ele teve um desgaste Na luva dele Só de lavar Na hora que ele foi lavar Saiu um pedacinho do látex Eu achei muito estranho aquilo E essa aqui até que me surpreendeu Porque ele conseguiu fazer um jogo E a luva tá praticamente nova Tem aqui o dedão Né? Tem uma comida aqui no dedão Nada perceptível Só a ponta dos dedos mesmo Né? Devido ao corte negativo Mas tá muito bem A luva se comportou muito bem Em um jogo E é claro que o Gustavo Ele tem uma ótima técnica, né? Ele já é quase um goleiro profissional Então... Ele deve cuidar muito bem Das suas luvas Mas é isso, gente Só jogando mesmo Que eu vou poder falar pra vocês Se vale a pena Ou não vale o investimento Porque é uma luva cara Então aí vai de você Mas é uma luva muito bonita É... Muita tecnologia Muitos goleiros usando E é isso, galera Se você gostou do vídeo Dá aquela curtida Se você não é inscrito Se inscreve no canal E não deixa de seguir a gente lá no Instagram Eu jogo no gol É o nosso Instagram E eu vejo vocês, claro No próximo vídeo Tchau!